Olá, você vai ver hoje no TVL Notícias. Câmara parabeniza policiais militares pelo trabalho de proteção aos blumenauenses. Parlamentar visita um co-working em Blumenau voltado para a área de tecnologia. Projeto de lei que dispõe sobre a concessão de bolsa atleta recebe parecer favorável nas comissões permanentes da Câmara. Hoje é quarta-feira, 29 de março de 2017. Está no ar o TVL Notícias. A escola do Legislativo Fritz Miller da Câmara de Blumenau está com inscrições abertas para a qualificação de multiplicadores do movimento Maio Amarelo. A capacitação será nos dias 5 e 6 de abril, quarta e quinta-feira, das 8 às 11h30, no Plenário do Poder Legislativo. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até um dia antes do evento. São 118 vagas. Os interessados podem se inscrever pelo site que está na sua tela, camarablu.sc.gov.br, inscrições, preenchendo o formulário. O parlamentar visita um co-working em Blumenau voltado para a área da tecnologia. O Winde Co-Working funciona nos fundos deste prédio na Rua 2 de Setembro. Co-working nada mais é que um espaço compartilhado de trabalho. Este é voltado para a área de tecnologia. Este empresário só vê vantagens em trabalhar em estúdios. Nós acreditamos que a grande sacada do co-working hoje, esse é um que existe em Blumenau, é você ter uma empresa com um baixo custo de aluguel, onde permite você interagir com outras empresas de setores diferentes do que você atua. Então, aqui no nosso espaço temos empresas na área de TI, na área da saúde, na área de coaching, que permite você interagir e trazer soluções para as suas empresas. Os problemas que a gente encontra nos clientes, a gente pode encontrar aqui dentro mesmo. Isso que é o legal do co-working, é você fazer uma troca de experiência com quem já utiliza o espaço, porque está todo mundo na mesma pegada que você. Então, você tem programadores, você tem freelancer, você tem empresas que estão começando, empresas que são maduras, mas utilizam a metodologia de co-working para troca de oxigenação de ideias, troca de experiência, às vezes você vai fazer alguma coisa que aquela pessoa já tenha feito, então você consegue pedir uma ajuda, um help ali e está dentro de um convívio mútuo, onde está todo mundo pensando do mesmo jeito que você. Os espaços são dotados de imobiliários, internet e telefone. O custo é baixo e trabalhar de forma compartilhada é uma tendência, e está dando tão certo que o Wind Cowork já está em expansão. Hoje eu estou só com mais um estúdio vago e mais quatro estações compartilhadas para trabalho, mas nós estamos na primeira etapa do projeto, que são quatro. Então, a terceira e a quarta vai ser realizados mais estúdios e mais espaços compartilhados. E a última fase do projeto vai contemplar um espaço de descompressão, que é onde a gente está chamando, e vai ter todo o espaço de jogos, mesa sinuca, games, cozinha comunitária, espaço de leitura com poufos no chão. A gente quer criar um ambiente de trabalho bacana, onde a pessoa se sinta à vontade, que vem até para trabalhar. O vereador Silvio Zimmermann visitou o local. Ele fez questão de conhecer toda a estrutura. Segundo o parlamentar, as visitas são importantes para prestigiar aqueles que fazem a construção do desenvolvimento econômico de Blumenau. Blumenau tem uma relação de longa data importante com as empresas de tecnologia, tecnologia da informação, desde a CETIL de 1969. E hoje, Blumenau tem mais de 700 empresas que desenvolvem software e que representam um grande polo, um grande mercado da cidade de Blumenau, que vende para o Estado, para o Brasil, para o mundo inteiro. E essa iniciativa do Windy Coworking é mais uma iniciativa que vem fortalecer o ecossistema de inovação de Blumenau, que provavelmente vai ser um novo caminho para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. A expansão do Windy Coworking contará até com um auditório à disposição das empresas. Durante a visita, o vereador adiantou que todas as iniciativas empreendedoras e que ajudam no desenvolvimento da cidade serão prestigiadas pelo parlamentar. Eu sou fascinado por esse tipo de iniciativa. Eu quero prestigiar todo e qualquer empresário blumenauense, qualquer pessoa, que dedique seu tempo, seus esforços, seus recursos, no sentido da construção do desenvolvimento econômico da nossa cidade. E esse aqui é um exemplo importante desse novo momento. São novos momentos, novo conceito. E a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo e o Poder Executivo devem estar atentos a essas modificações do desenvolvimento econômico da cidade. Atenção contribuintes que estão com dúvidas a respeito do Imposto de Renda Pessoa Física. Nos dias 6 e 7 de abril, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis de Blumenau promove a campanha Declare Certo, onde especialistas da área contábil vão esclarecer dúvidas da população gratuitamente sobre a declaração. O mutirão acontecerá das 9 às 17 horas, sem intervalo para o almoço, nas escadarias da Catedral São Paulo Apóstolo. Assista a seguir. Câmara parabeniza policiais militares pelo trabalho de proteção aos blumenauenses. Projeto de lei que dispõe sobre a concessão de bolsa atleta recebe parecer favorável nas comissões permanentes da Câmara. O TVL Notícias volta já. É da nossa tradição, essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Tramita na Câmara de Vereadores um projeto de lei que altera a legislação que trata da remoção de veículos abandonados nas ruas. Pela proposta, também seria considerado abandonado o veículo apreendido pelas polícias civil ou militar, com ou sem ordem judicial, que esteja depositado em via pública por mais de 30 dias. O projeto está tramitando nas comissões da Câmara e, se receber parecer favorável, vai à votação no plenário. Agora você confere os destaques das comissões permanentes da Câmara. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou, na reunião realizada na tarde desta terça-feira, 17 propostas de lei. Oito proposições receberam parecer favorável. Destaque para o projeto complementar de autoria do Executivo, que dispõe sobre a concessão de Bolsa Atleta no município de Blumenau. Na realidade, uma adequação. O Bolsa Atleta já é um programa que existe no município de Blumenau. O objetivo deste projeto foi justamente fazer uma adequação, inclusive para permitir que o atleta receba a Bolsa durante os 12 meses do ano, para que ele mantenha os seus treinamentos, enfim, e que não haja uma interrupção com relação ao benefício que ele recebe, que é o Bolsa Atleta, justamente com um estímulo para esses atletas poderem continuar atuando e representando Blumenau nas atividades esportivas, não só aqui na nossa região, mas no Brasil como um todo. Inclusive no mundo, porque tem atleta olímpico aí. Sem dúvida nenhuma. Isso é muito importante destacar e muito bem lembrado por você, Minos. Nós temos representantes aqui do município de Blumenau e vale salientar também uma outra ação que vem sendo intensificada, que é com relação aos nossos para-atletas. Inclusive nós temos hoje, como você muito bem lembrou, representantes do nosso município disputando, inclusive, eventos internacionais. O projeto de lei que dispõe sobre o programa de combate a pichações no município de Blumenau foi devolvido ao autor para ajustes. É um projeto que visa alterar, é um dispositivo, o artigo 157 do Código de Posturas do município, que já tem a proibição com penalidade administrativa para quem pichar imóveis públicos ou privados. É um projeto que visa alterar e estabelecer aí um procedimento mais duro, uma multa mais pesada. Projeto de autoria do vereador Marcos da Rosa, que passou agora pela comissão e que está pendente de algumas alterações ainda, que serão encaminhadas aí pelo proponente para que seja deliberado pela casa. Na reunião da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, os vereadores analisaram 10 projetos. Todos receberam parecer favorável. Destaque para a proposta que dispõe sobre a concessão de bolsa-atleta. É muito importante isso, porque é um incentivo para o esporte amador e para todos aqueles que praticam o esporte, não só sendo amador, como sendo ele em fase olímpica, em fase em âmbito nacional, estadual ou municipal. Realmente o esporte tem que ser valorizado, os atletas têm que ser valorizados. Está de parabéns o Executivo por ter mandado, e a Secretaria também da Fundação Municipal de Esportes, por ter mandado esse projeto para ser aprovado. E os atletas são merecedores dessa bolsa de esporte, até porque não é um salário, é uma ajuda de custo realmente para eles se manter e para eles poderem treinar e para poder obter êxito, para poder alcançar os resultados e as metas, para poder estar representando o Blumenau, Santa Catarina e o Brasil, às vezes até em Olimpíadas. Outro projeto que mereceu destaque na Comissão de Finanças, dispõe sobre o Código de Edificações no município de Blumenau. O caminhamento foi favorável até porque ele vem a modificar o nosso plano diretor. Ele diz respeito nas casas geminadas. Esse projeto vem para uniformizar e para regulamentar esses condomínios horizontais, que são as chamadas, essas casas geminadas. E dentro desse projeto vem toda a legislação, conforme deve ser feito, o que deve ser usado, a fiscalização, conforme vai trabalhar em cima disso. Agora você acompanha o resumo da sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Na sessão ordinária da última terça-feira, foram aprovados 12 projetos de lei em redação final. Na Tribuna Livre, Luciane Dávila, representante do grupo Piracema de Apoio ao Bem Nascer, falou sobre a humanização do nascimento e da violência sofrida por mulheres durante o parto. Nos pronunciamentos, a maioria dos vereadores destacaram a ação da Polícia Militar em Blumenau, junto com cães, na prisão de dois suspeitos de assalto. O vereador Ito também destacou que os cães precisam de um novo canil. Eu quis mostrar a importância dos animais, que não precisou a polícia dar um tiro para pegar os dois assaltantes. E mostrar que também os animais precisam de um espaço. Hoje são quatro que estão na base da PM, dois ficam alojados no canil e dois os policiais têm que levar para casa para poder acomodá-los, porque o local é impróprio, não tem condições de abrigar os quatro. Então, eu pedi apoio dos empresários que, de repente, de alguma maneira, tentem ajudar para que a gente possa fazer um canil um pouquinho melhor e abrigar esses animais. O presidente também destacou o assunto, parabenizando os policiais e reforçou o pedido de mais efetivos para a cidade. Eu tirei parte do meu pronunciamento hoje para parabenizar e elogiar o trabalho da Polícia Militar na nossa cidade. A gente já há tempo está pedindo mais agente policial, o aumento do número de efetivos dos nossos policiais aqui na nossa cidade. Precisamos também de mais equipamentos, de armas, câmeras de segurança, veículos. A própria Câmara Municipal ajudou com a aquisição, destinou 70 mil reais para a aquisição de um veículo. E, obviamente, que um trabalho como esse adestramento e o cuidado e a manutenção com esses animais requer também investimento. Então, é óbvio que a gente precisa desse investimento. E fica aqui o pedido da sociedade, da população, da comunidade blumenauense ao nosso governo do Estado para que venha e que possa investir mais aqui na nossa Polícia Militar, no nosso décimo batalhão da Polícia Militar. O vereador Jovino Cardoso Neto falou na tribuna sobre a importância das obras de prolongamento da via expressa, valorizando assim os moradores da região norte de Blumenau. Sem dúvida nenhuma vai atender a primeira parte da região do Fidelis, Coab, toda aquela região, e depois vai até as Itopavas. As Itopavas são hoje quase 55 mil habitantes. Isso tem uma demanda de pessoas que utilizam essa pista de enrolamento e que vai trazer segurança, vai trazer qualidade de vida e agilidade também para o nosso trânsito. Então, é uma obra de grande valia, de grande importância para a comunidade blumenau, um especial para a região norte da cidade. Eu quero parabenizar o governo do Estado por dar continuação a uma obra importante e que traz o desenvolvimento e a valorização da nossa cidade. O vereador Mantal falou sobre a licitação da Prefeitura para a construção de dois terminais do transporte coletivo de Blumenau. Um no bairro Itopava Central e outro no bairro Água Verde. Terminais estes que vão ao encontro do nosso usuário e vai fazer com que nós tenhamos também uma mobilidade melhor. Eu destaco aqui a região norte da cidade, até porque nós temos lá pessoas que residem nas estatutivas e que precisam de três horas por dia para chegar em casa. Tanto para chegar aonde que eles trabalham, bem como também onde eles estudam. E seria apenas o ônibus cruzar de uma via para a outra, que estaria aí em torno de 15 minutos. Os programas Defesa Civil na escola e Agente Mirim de Defesa Civil serão lançados amanhã, quinta-feira, pela Secretaria de Defesa da Prefeitura. A cerimônia começa às nove horas na Escola Básica Municipal Tiradentes. Na oportunidade serão anunciados os 22 alunos que farão parte do projeto Agente Mirim deste ano. Para mais notícias do Legislativo de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br ou nossas redes sociais. TVL Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri